Fala torcedor, saudações coloradas, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Clube do Povo. O atacante Luiz Adriano terá a oportunidade de jogar como titular pela primeira vez desde o retorno ao Internacional. O atleta ficou com o caminho livre devido à suspensão de Pedro Henrique, que tomou cartão amarelo no Grenal 438. Com isso, o próximo jogo, contra o Esportivo, neste sábado, ao Onze, no Beira Rio, será apenas o sétimo do centroavante como titular do Inter. Luiz Adriano disputou apenas 19 jogos na primeira passagem pelo Beira Rio, sendo que somente seis foram como titular. O atacante fez a estreia pelo Clube do Povo na derrota por 1x0 para o Figueirense, no Brasileirão de 2006, no Orlando Scarpelli. Ele ainda disputou outros três jogos como titular na mesma edição da competição. O jogo mais importante foi no Grenal, quando deu assistência para Yarley marcar o gol da vitória por 1x0. Luiz Adriano ainda foi titular na estreia do Inter na Libertadores de 2007, na derrota por 3x1 para o Nacional Uru, e no primeiro jogo do time principal no Galchão, com vitória por 2x0 sobre o Veranópolis. Ele não marcou nenhuma vez nas partidas em que foi titular. O atacante só balançou as redes nos jogos em que esteve no banco de reservas. Marcou gol na semifinal do Mundial de Clubes contra o Awali, dando a classificação ao Colorado, e no Galchão, contra o Passo Fundo, quando também entrou na segunda etapa. Fala torcedor Colorado coloque sua opinião nos comentários. Inscreva-se para não perder nada.